Que vontade em meu cavalo eu já peguei tanto touro Fiz madeira virabó e não troco no paletó a minha roupa de couro Para mim é um estouro a festa da vaquejada E eu vim representando a cor e a toada do Nordeste brasileiro Eu sou de Gito, vaqueiro de antigas décadas passadas Essa tradição guardada para todo o vivente Que a estrada é escassa e eu digo pra toda gente O vaqueiro não é ruim e se depender de mim vou levá-la eternamente E é isso aí meu amigo, obrigada Ei, boiada Ei, 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 ei Ei, ei